Fala aí, pessoal, como é que tá? Belezinha? Felipe Peraçuca por aqui trazendo mais conteúdo para você em português, ok? Neste vídeo a gente vai aprender aqui, vocês vão aprender, né? Espero que vocês aprendam, fica até o final que tem conteúdo extra como falar várias expressões, várias formas de você falar que alguma coisa não está funcionando em português. Então, fique atento, fique atenta, faça anotações, tem conteúdo extra e espero que vocês aprendam, beleza? Vou listar todas as formas que eu consegui lembrar aqui de dizer que alguma coisa não está funcionando, não está boa e depois eu vou fazer frase com cada uma dessas formas, ok? Lembrando que esses vídeos são um pouquinho mais avançados, eu falo um pouco mais rápido aqui nesses vídeos. Se você tem dificuldade para me entender nesses vídeos, eu recomendo, altamente recomendo que você faça um mini curso grátis de sete dias, ok? Tá aí na descrição do vídeo e se não encontrar na descrição do vídeo, que deveria estar na descrição do vídeo, veja aí no Google, ok? Mini curso grátis Felipe Peraçuca, você vai encontrar com certeza. Então, vamos lá para a lista das formas que a gente tem aqui para falar que alguma coisa não está funcionando. Quebrado, deu pau, não presta, tá zoado, deu xabu, tá estragado, tá vencido, não deu certo, deu ruim, azedou, azedou e não pega. Na primeira a gente viu quebrado, você pode falar que o seu computador tá quebrado, né? Meu computador tá quebrado. Ou meu computador deu pau, deu pau, não tá funcionando. Eu também posso estar com o computador sem funcionar totalmente, não tá nem ligando o computador. Ou eu tava digitando alguma coisa aqui e travou. Ou seja, caramba, deu pau, tá... Eu tô tentando digitar e tá dando um bip, né? Pip, 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 pip. Ou seja, não funciona. Então, deu pau. Vale também para celular, ok? Você tava lá no celular e travou e você, caramba, meu celular deu pau. Ou seja, tá quebrado, não funciona. Não presta também nenhuma coisa. Quando eu não presto, é uma coisa que não tá funcionando, ok? Por exemplo, olha a frase. Eu tentei cozinhar. Para quem gosta de cozinhar aí, né? Eu gosto de cozinhar. E às vezes acontece comigo também isso aqui que eu vou falar, ok? Tentei cozinhar uma nova receita, mas não prestou. Ou seja, quando você vai se aventurar na cozinha, né? Você tem que estar preparado ali para que a coisa não funcione também, né? Se não funcionar, o que pode acontecer? Aí você tem que comer a porcaria que você fez sozinho, né? Já aconteceu comigo, né? Mais frequente do que você imagina. Você gosta de cozinhar e quando você cozinha, se você cozinha bem, bacana, maravilha, né? É muito bom quando a gente cozinha alguma coisa e fica uma delícia assim. Você diz, nossa, eu tenho que fazer com que todo mundo coma isso. É uma delícia. Mas o que acontece quando você cozinha alguma coisa que não presta? Você joga fora a comida? Tipo, você come a comida mesmo estando ruim? Mesmo que você não goste da comida para não perder a comida ali, né? Tipo, eu vou comer aquilo dali. O que é que você faz? E um detalhe aí, ok? Nesse verbo prestar. Porque em espanhol, vocês falam tipo, presta me tal cosa, não? Como prestar-me. Ah, te lo voy a prestar. Como em português seria tipo, eu vou te emprestar. Se liga aí que é nesse detalhe, né? Que o verbo prestar existe em espanhol, existe em português, mas tem um sentido diferente, ok? Então tem que ter cuidado com esses detalhes em português. Tem muitas palavras que acontecem isso, ok? De fato, eu gravei um vídeo que fala sobre como evitar falar portunhol, ok? Que é praticamente inevitável, mas você pode diminuir a quantidade de portunhol. Que é quando você começa a misturar português com espanhol, você não sabe mais se você está falando português ou espanhol. E isso acontece com as pessoas. Tanto que estão aprendendo espanhol e pessoas que estão aprendendo português. Ainda na comida, imagina, eu gosto muito de comer, eu gosto de cozinhar. Quando o assunto é comida, não falta nem o que falar sobre. Por isso que eu fiz uma publicação aí na internet, na minha página, sobre vários canais no YouTube de receitas, ok? De culinária. Então se você gosta de cozinhar, quer tentar uma coisa nova ali, se aventurar na cozinha, vê uma receita nova, aprender, e surpreender as pessoas que você gosta aí na sua casa, a namorada, o namorado, o pai, a mãe, a filho, irmão, todo mundo, amigos. Então vou deixar aí o link na descrição também, ok? São vários canais recomendados aí para que você aprenda a cozinhar em português. A cozinhar em português. A cozinhar receitas de pessoas que ensinam falando em português. Então você aprende a nova receita através do português. Outra aqui que a gente fala para se referir quando a coisa não está funcionando é falar que algo está zoado. Pode ser algo eletrônico que está zoado, ou pode ser literalmente minhas ideias estão... Ah, caramba, minhas ideias estão meio zoadas ultimamente. Meio zoadas de estar meio louco assim, sabe? Não está funcionando bem. Ou, caramba, eu estou passando umas noites muito... Eu estou dormindo. Eu estou passando noites muito zoadas. Ou seja, noites ruins, ok? Noites que não são boas. Também o verbo zoar, você pode falar de você... Zoar com uma pessoa. Você pode falar tipo, ah, eu estou zoando com a tua cara. Eu estou brincando com você. Ou seja, eu não estou falando sério, eu estava só zoando. Você chega e fala, ah, eu vim me hospedar aqui nesse hotel. E a pessoa fala, rapaz, aqui não tem nenhuma reserva. Se for embora a palavra, reserva. Não tem nenhuma reserva no seu nome. Caramba, está zoando, né? Está zoando. Tipo, eu fiz essa reserva já faz tipo cinco meses. Ah, não, não, estou brincando, estou brincando, estou zoando. Estou só brincando contigo. Não, é que teu amigo sabia que você vinha para cá. Ele pediu para fazer essa brincadeira com você. Ah, caramba, cara, nossa, quer me matar do coração. Ou também você vai escutar a galera que gosta de ir para a academia, né? Eu gosto de ir para a academia também. Às vezes eu fico aí, né? Zoado do ombro. Caramba, eu fiz um movimento mal feito. Caramba, eu estou zoado do ombro, né? Ou você está com o joelho zoado também. Não quer dizer que está quebrado, ok? É simplesmente que não está da maneira que deveria estar. Não está funcionando bem. Deu xabu também, o conserto da geladeira. Minha geladeira deu pau, mas o conserto deu xabu. Ou seja, estava com problema, aí eu mandei consertar e o conserto fez com que a geladeira ficasse pior. Ou seja, eles ajeitaram uma coisa mínima, mas queimaram o motor da geladeira. Tipo, consertaram a luz, mas queimaram o motor. Está estragado, ok? Estragar em português é quando a coisa fica ruim, ok? Por exemplo, falando de comida. Acho que esse queijo está estragado. Você vai comer o queijo, o queijo está com cheiro, né? Ruim, acho que esse queijo está estragado. Então você pode falar, cara, se eu fosse você, eu não comeria esse queijo. Ele está com uma cara assim de estar meio estragado. Ou que está estragado. Ou seja, está estragado. Outra coisa também com o verbo estragar é uma expressão que a gente usa que é estraga prazeres. Uma pessoa que estraga prazeres. Então você está lá todo animado para fazer alguma coisa e a pessoa fala algo que, tipo, a tua expectativa cai sobre aquilo, né? Ah, eu vou chegar lá, eu vou caminhar, não sei o que. Ah, mas você sabe que não é tão fácil assim, né? Você vai sofrer um montão para subir lá. E você não vai estar assim com essa disposição toda. E você, caramba, não seja estraga prazeres, né? Deixar a pessoa sonhar aí, quer fazer alguma coisa bacana. Outra também seria o estar vencido, né? Quando o queijo está ruim, pode estar vencido também. Às vezes a data de validade ainda está vigente, mas você olha e você vê, caramba, não está bom. O que acontece muitas vezes, né? Você pega uma comida e você olha a data de vencimento e está vencido. Ou seja, se supõe que você já não deveria comer aquilo, né? Se supõe que você não deveria comer aquilo. E muitas pessoas jogam fora essa comida que está vencida. Não vou comer isso. Está vencido. Se venceu. Leite também acontece, né? Sendo que o que é que você leva mais em conta? O que você está vendo ou o que está dizendo no pacote, né? O vencimento. Se eu pego um leite que diz que está vencido na embalagem e eu cheiro o leite, eu bebo o leite e está bom, você joga fora o leite porque na embalagem diz que está vencido ou você toma o leite da mesma forma. Agora, invertendo a situação. Digamos que você compra o leite que está dentro da data de vencimento, ou seja, se supõe que está bom, você abre o leite e você cheira e você, uff, uff, esse leite está estragado. Não, mas não pode estar estragado. Aqui está dizendo que o vencimento daqui a quatro dias, cinco dias, você toma. Então se liga nessa frase. Esse pão está vencido. Dá até para ver que está com mofo. Um mofo, que no espanhol seria tipo mo, do verbo mofar. Está mofado. O pão está mofado. Então, até nesses dias eu ia comer uma arepa aqui, uma arepa de choclo. Aí eu fui comer a arepa e coloquei lá para assar, aí quando eu olho, tem um pontinho de mofo na arepa. Aí eu, caramba. Aí eu viro a arepa para ver se está mofado do outro lado também, procuro por mais e não tem nada. Aí eu tiro o pedaço do mofo e deixo a arepa esquentando e como a arepa normal, com gosto normal. E você, nesse caso, você jogaria a arepa fora ou você simplesmente raspa o mofo e está tudo bem? Outra também que aconteceu comigo foi com a goiaba. Eu peguei uma goiaba, aí eu fui comer, mordi a goiaba. Aí quando eu mordi, eu olhei, aí tinha um vermezinho lá, saindo, um goçano, saindo assim, só a cabecinha lá passeando. E eu, nossa, nossa, caramba. E aí, você comeria? Você tira o verme de lá e você come? O que é que você faz? A minhoquinha. A minhoquinha que está dentro. Se bem que, se supõe que você não vai morrer se você comer esses bichos, né? Tipo, chega lá na barriga e está um sistema digestivo, faz o trabalho. Mas somente você vê, você já, nossa senhora, não quero comer isso, você vê o bicho ali. Já falando de coisa nojenta aqui, né? Tipo, o que você faz quando você encontra cabelo na sua comida? Você simplesmente tira o cabelo e come? Ou você come com o cabelo? Porque às vezes você está comendo alguma coisa, né? Tipo, pode... Caramba, um cabelo? Aí você faz o quê? Deixa de comer? Você vai para o hospital? Você faz o quê? Que eu vejo muitas vezes o pessoal se espantando muito com o cabelo, né? Eu acho estranho, porque você pode cumprimentar seu sobrinho, sobrinha ou qualquer pessoa dando um beijo na cabeça dessa pessoa que passou o dia até na rua. Você não sabe onde essa pessoa bateu a cabeça. Você vai lá e dá um beijo na cabeça daquela pessoa. No cabelo, né? Aí você encontra um fio de cabelo, de um cílio na comida. Um cabelo na minha comida? Como pode ser uma coisa dessa? Eu não sei onde é que fica a parte nojenta mesmo da coisa. Não que eu coma cabelo, né? Tipo, mas quando eu vejo o cabelo na comida, assim, né? Tipo, eu tiro o cabelo e... E continuo comendo. Eu sei que eu não vou morrer com aquilo, né? Não é possível bater uma diarreia aqui. Vou bater um problema intestinal aqui por causa desse cabelo. Não é possível. É mais uma questão assim, tipo, de nojo, né? Porque senão, se você parar para pensar, você... Não comeria a comida se uma mosca pousasse na sua comida uma vez. Somente uma vez na sua comida. Você está lá comendo a sua comida favorita. Se uma mosca pousar lá em cima, já é o tempo... Bem rapidinho. Menos de um segundo, praticamente. Já é o tempo para deixar lá as larvas da mosca, né? Tipo, as bactérias lá, não sei o quê. Não precisa de muito tempo. Então, às vezes, tipo, pousa e você, tipo... E a mosca vai embora e você... Ah, tudo bem. Como, né? Mas ali está a bactéria, né? A bactéria tem todo o câncer. Eu estou me estendendo aqui no assunto da nojeira das coisas, né? Mas é interessante como as pessoas consideram que é nojento ou não. Não deu certo também. Quando alguma coisa não funciona, não deu certo, né? A gente usa muito esse dá ou não dá. Dá para fazer como de possibilidade? É possível fazer isso? Ou não deu para fazer? Não foi possível fazer isso? Então, cara, eu tentei ajeitar lá o relatório, mas não deu certo. A informação não bateu, não se encaixou, né? Não deu certo. Outra frase aqui também seria, tipo, eu tentei negociar com ela, mas não deu certo. Também pode ser aplicado em relações, ok? Em relacionamento. De você começar uma relação com alguém, passar dois meses ou três meses, a crise dos três meses, e você falar, caramba, isso aqui não está dando certo. Aí você termina. Aí alguém chega para você e pergunta, e aí? Como é que foi lá? Cara, não deu certo, né? Tipo, não funcionou. Deu ruim a frase? E o jantar com os pais da tua namorada? Como é que foi? Rapaz, deu ruim. Não foi bem, né? Não saiu bem. Não foi uma coisa boa. Mas por quê? Porque ele me perguntou umas coisas, eu respondi algo que eu não deveria ter respondido, ele ficou assim, olhando para mim assim. Eu fiquei todo constrangido, né? Tipo, nossa, eu saí de lá todo desconcertado. Azedou também, né? Você fica, ah, cara, o trabalho aqui azedou. A situação aqui no trabalho azedou, ou seja, ficou muito complicada. Porque azedar, é tipo leite, quando fica ruim, ele pode azedar. E fica com gosto ácido, entendeu? Tipo, não fica bom. Então, azeda, do verbo azedar. Então, azedou. Ou também essa outra, de não funcionar, mas é mais usado para automóveis, é você falar que não pega. Não está pegando. O carro não está pegando. Não está funcionando. Eu tento ligar, tento ligar, e não funciona. Pode ser para uma moto, pode ser para um jet ski, não sei se para um avião pode ser, né? O avião não está pegando. Não está pegando. Eu acho que não é muito informal para eu falar isso no avião. Mas é mais no carro. O carro não está pegando. Eu estou tentando ligar o carro e a moto não pega. Eu estou tentando aqui empurrar e tal. Não pega de jeito nenhum. Agora, galera, espero que vocês tenham curtido aí essas expressões, essas formas de você falar em português que algo não funciona, e trazendo aqui conteúdo extra para vocês, ok? Então, se você tentou de tudo, tentou resolver o problema, consertar, ajeitar, o que seja, e nada funcionou, você fala que não teve jeito. Cara, não teve jeito. Não teve como solucionar. Até mesmo, para uma pessoa, você pode falar que uma pessoa não tem jeito. tipo, essa pessoa, sei lá, tipo, um cara que é alcoólatra, alcoólatra, né? Então você vai lá e conversa e tal, e é o quê? Eu vou parar, não sei o quê. Volta a beber e tal. Não, eu vou parar, não sei o quê, e tal, e volta a beber e tal. Então, cara, fulano não tem jeito, cara. Não tem jeito. Você não vê o esforço daquela pessoa para atingir seu objetivo. Então, é como não tem solução. Outra coisa também é quando você fala que alguma coisa deu PT, deu PT, deu perda total, né? Tipo, não dá para recuperar, não deu para recuperar aqui, num acidente do carro, deu PT, perda total, ok? Perda, do verbo perder, perda total. Agora, se você ficar muito, tipo, abalado, ficar triste, ficar assim, tipo, cabisbaixo, assim, com o que aconteceu, ou ficar com muita raiva com o que aconteceu, porque não funcionou, porque ficou zoado, porque deu xabu, azedou, ou você, um amigo seu, uma amiga sua, pode falar, tipo, cara, releva isso, releva, tipo, esquece. Na verdade, até um termo jurídico, eu nem sabia que era um termo jurídico, você falar, tipo, releva, é tipo, dispensa isso, não leve em consideração, releve. Se alguém falar alguma coisa para você também, você não gostar, ah, que fulano falou tal coisa para mim, aí eu falo para você, fulano, releva, tipo, não se importa com isso, deixa para lá, esquece. Como sempre, se você gostou, aprendeu alguma coisa, participa aí nos comentários, comente, ok, se você está aprendendo com esse tipo de vídeo que eu trago para vocês. E outra coisa, recomende o conteúdo, se você está gostando e que outras pessoas também possam aprender da mesma forma que você está aprendendo, beleza? Não esqueça que na descrição do vídeo tem outros links aí para te ajudar a aprender mais português, ok? Várias recomendações e eu altamente recomendo que você veja as recomendações mais recomendadas, recomendando-os, recomendado-os, recomendando-os do canal. Eu não passei, estou viajando. Grande abraço para vocês aí, sucesso e até a próxima. Valeu!